Coleção 200 Fios Pantanal Pantanal é reconhecido como a maior planície preservada de inundação contínua do planeta Terra o que constitui o principal fator da sua formação e diferenciação em relação aos demais biomas Nesta coleção nos inspiramos neste tema pela sua diversidade arbórea e também pela beleza da nossa onça pintada elemento de destaque desta fauna A composição de diferentes tons de verde com bege forma um clima perfeito para uma decoração contemporânea Esta coleção é confeccionada em percal 200 Fios, um fio penteado de 41, calandrado anti-peeling A estampa é bicomposé, a manta siliconizada 200 gramas do edredom e da colcha 150 gramas O lençol superior dobra a feita com estampa corrida O lençol inferior lisa o fende com elástico A fronha tem 3 abas com estampa localizada e o verso fende O cutifronha é igual ao jogo, ou seja, 3 abas com estampa localizada A colcha matelassé dupla face lisa fende com acabamento em viés A porta matelassé com 3 abas verso liso fende O edredom é matelassé dupla face lisa Neste conjunto nós temos a partir do solteiro no jogo de cama Então temos solteiro, solteiro e king, casal, queen e king No cutifronha temos solteiro, king, a partir do tamanho solteiro, king Casal, queen e king Edredom também a partir do solteiro, king, casal, queen e king E cutifronha 50 por 70 O cutifronha acompanha duas peças Nesta seleção pantanal nós coordenamos com a almofada rústica Que se assemelha a um linho E também coordena com os nossos almofadões em linho tende As cronhas elas são localizadas Olha que cronha bonita Aqui é como se fosse a pele da onça E toda a folhagem, flores que compõem o pantanal Que sedamdamo com a alça